Oi Andréia, tudo bem? Tudo bem. Eu gostaria que você falasse então ao nosso público um pouquinho desse seu trabalho. O que você realiza, como você realiza, de onde que surgiu essa ideia. Vamos falar de astrologia. A palavra é sua. Eu trabalho desde os meus 15 anos, vejo as cartas desde os 15 anos. Tenho medo de unidade, vejo as coisas nos olhos também. E gosto de atender o povo e adoro trabalhar com o ser humano. E ajudei muitas pessoas já no meu trabalho. Quanto tempo realizando esse trabalho? Há mais de 20 anos. E essa demanda, esse público que te procura, vem carente, precisando de ajuda, uma dúvida, de repente nos negócios, no amor, enfim, é isso? Com certeza, mas no amor e mais ou menos nos negócios. Eu que falo mais nos negócios das pessoas. Certo. Homens, mulheres? Bastante procura de mulheres e homens. Homens, muito homens. Rapaz. Bastante. A gente pensa assim que homem não dá muita bola para essas coisas. Que não está muito ligado nisso. Estão também. Com certeza. A procura é grande. Eu atendo muita gente de fora também. Como que acontece esse trabalho? Como que você trabalha? Eu trabalho com mediunidade. Eu vejo as cartas, sou astróloga. Vejo o teu futuro. Tá, querida? Vejo as coisas que estão para acontecer. E as pessoas me procuram muito para ajuda. Ajuda. E é bacana, né? Que só pelo fato de você conversar com a pessoa, ela já sai um pouco mais tranquila. Só pelo fato de ter alguém que as ouça. Sim, com certeza. As pessoas têm um carisma pela minha pessoa, porque eu sou uma pessoa do bem. Eu trabalho com o bem. Não faço mal algum para ninguém. As pessoas me procuram porque sabem que eu sou da linha branca. Andréia, e como que se dá esse trabalho? Como que você faz esta leitura aqui? Eu pego as minhas cartas e leio as cartas. Mas eu olho mais nos olhos, porque eu tenho mediunidade. Isso não aprendi. Isso vem de mim. De dentro da minha pessoa. Já nasceu com essa mediunidade. Já nasci com isso. Mediunidade é uma coisa muito importante. O ser humano guardar para si e ajudar as pessoas. Com certeza. E como que você trabalha? Por indicação? Como que acontece? Eu trabalho por indicação. E é bem restrito. As coisas bem restritas. E é bacana falar porque você também trabalha dentro de uma ética. Com certeza. Tem que ter ética profissional. Quem vem aqui, ninguém fica sabendo. Andréia, abrindo então, estas cartas. Vou abrir as minhas cartas para vocês verem como eu trabalho, tá? Ok. Eu peço para a pessoa cortar as cartas e olhar nos meus olhos. E se concentrar naquilo que deseja. Que em primeiro lugar é Deus, né? Mas se concentrar bem naquilo que pede para si. E que quer que aconteça. Se você pensar positivo, tudo dará certo. Eu trabalho assim, querida. Eu trabalho com minhas cartas. Mas eu vejo como mediunidade isso. Eu olho mais nos olhos porque isso é uma coisa mais correta para mim. E bem pessoal de cada um. Com certeza. Vem muita gente me procurar. Tanto homens como mulheres. Você não olha aqui, abre a carta e interpreta tudo igual para todo mundo. Cada pessoa tem um futuro. E tem uma vida pela frente. Andréia, então finalizando esta matéria sobre a astrologia. Um recado final seu ao nosso público. Quem quiser marcar uma consulta comigo. É só me ligar que eu estarei aqui para recebê-los. E obrigado. Obrigada a você por dispor deste momento. Sim. Obrigado, querida. Obrigado, querida.